MÚSICA Torcida do Grêmio tá show, hein? Show, show, show de bola Arena, olha, começando a tomar forma de estádio lotado Tá ficando bonito demais Agora as duas equipes no aquecimento Os goleiros também dos dois times no aquecimento O Grenal 438 tá tomando forma, Serginho! Já vem, ele foi fazer xixi Tá o Papalo aqui do meu lado Rapaz, que loucura É comigo mesmo É comigo mesmo Contigo mesmo, bom, Serginho Eu não olhei pro lado, rapaz Eu tava tão focado aqui no celular Tu tá pensando em outra coisa, rapaz Não Eu não olhei pro lado, rapaz 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 Eu não olhei pro lado, rapaz